Música Está assim no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramatain, Jofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zú, Fefraimita. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofini e Finéas, como sacerdotes do senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o senhor lhe havia acerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, orou o senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e se de mim te lembrares, e da sua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse, até quando estarás tua embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, senhor meu, sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz. O Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o senhor, voltaram, chegaram à sua casa em Ramá, Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia do senhor o pedir. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não o subiu e disse a seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido, faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo o desmamado, levou consigo um novilho de três anos, um efa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do senhor a Siló. Era um menino muito criança. E molaram o novilho, trouxeram o menino a Eli e disse, e disse ela, Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo orando ao senhor. Por este menino orava eu, e o senhor me concebeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao senhor, por todos os dias que viver, pois do senhor o pedi. E ali eles adoraram o senhor. História preciosa, não é? A Bíblia, queridos, ela não esconde coisas erradas. Às vezes a pessoa pega a Bíblia e fala, mas tem bebida na Bíblia? Mas tem homicídio na Bíblia? Tem. Toda a verdade que envolveu o povo de Deus, ela é trazida à luz, ao nosso conhecimento. E através da palavra, nós podemos tirar lições para as nossas vidas e aprender com os personagens da Bíblia. E aqui conta uma história de um triângulo amoroso. Havia um homem com duas mulheres, Ana e Penina. A Bíblia fala que Eucana, que era o marido, amava Ana. Não fala que ele amava Penina. E se a Bíblia diz que ele amava Ana, é porque ele não amava Penina como ele amava Ana. E por que existia Penina, se ele amava Ana? Por que ele tinha outra mulher? Por que havia esse triângulo amoroso? Porque Ana era estéreo. A Bíblia diz que o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ana não tinha filhos. Imagine, o pastor Otto, ele conta a história da família dele, a mãe dele teve dez filhos. Dez filhos há 120 anos atrás. Entre 100 e 150 anos atrás. Nasceram essas crianças. Entre 100 e 80 anos atrás. Imagine no tempo de Ana e Eucana. Dez filhos era pouco para uma mulher. Ela tinha muitos filhos. E Eucana era um levita. Ele era da tribo de Levi. Ele era descendente de Levi. E a descendência faz o nosso nome continuar. Se não temos filhos, em nós acaba a geração. E Eucana queria filhos. Ele queria continuar a sua descendência. E aí, eles dão um jeitinho. Eu acredito que foi igual a Abraão e Sara. Sara era estéreo. Tinha uma promessa de Deus que geraria filhos. Não esperou. Apressou. Porque, pelas regras do homem, pela biologia, a mulher precisa ter filhos, enquanto ela tem hormônios para gerar óvulos. E Sara não tinha mais. A Bíblia diz que havia cessado o costume das mulheres. Se fôssemos trazer para a nossa linguagem, já tinha passado da menopausa. Como ia ter filhos? Mas Deus prometeu. Deus disse que Sara geraria. Porque quando disse que Abraão geraria, estava incluído Sara. E nós conhecemos a história. Depois Sara gerou. Mas ela apressou-se. Abraão apressou-se também. E arrumaram uma escrava para ter um filho de Abraão. Deve ter acontecido a mesma coisa aqui. Ana é estéreo, quer filhos. E Penina não é estéreo. Então vamos ficar os três na mesma casa. Mas a Bíblia fala com todas as letras o que acontecia. A Bíblia chama Penina de rival. Está escrito aqui, versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar. Ou seja, futucava mesmo. Era uma provocação direcionada para aborrecer Ana. E irritava Ana quando? Quando eles iam para a tenda da congregação. Uma vez por ano adorar ao Senhor. Nós aguardamos com expectativa gostosa o domingo. Adoramos uma vez por semana juntos. Adoramos todos os dias sozinhos. Mas uma vez por semana juntos. Imagine uma vez por ano só. A grande expectativa que não era. Que vestido eu vou usar. Como vai ser esse dia. Como vai ser o comportamento dos meus filhos. Como eu vou fazer para chegar lá. Era um grande dia. E Ana, nesse grande dia, só tinha aborrecimento. A Bíblia diz que ela só chorava. Só chorava. E a rival a irritava. E aqui o marido, que a amava, porque está escrito. Na hora de dividir o banquete. Como nós vamos ter um banquete aqui depois da celebração. Diz assim. No dia em que Ocana oferecia o sacrifício. Ele dava porções para Penina. A mãe dos filhos que ele tinha. Mas para Ana, que ele amava. Ele dava porção dupla. Ele dava duas vezes mais para Ana. Penina come um pedaço de assado. Para Ana ele dava dois. Ele não entendia que o que Ana precisava não era de presentes, de gluzeimas. Ana precisava de muito mais do que aquilo. Mas muitas pessoas agem desse jeito. Até os pais com os filhos. Não dão atenção, não dão amor, não dão tempo. E acham que cuidar de alguma coisa vai resolver o problema. Levar para um médico, ou dar um alimento a mais, ou dar um sapato mais caro, ou um playstation. Vai fazer com que resolva o problema de um filho. Mas às vezes a única coisa que ele quer é conversa, é atenção. É abrir o coração. É colo. É um abraço, é um beijo. E Ocana tratava Ana assim. Talvez se fosse nesse tempo, ao invés de dar porções duplas, ele daria um cartão de crédito. Vai lá na Ross, vai lá no mall, vai lá resolver a sua insatisfação. Aqui ele dava comida, enchia de comida. E de ano em ano era assim. E ainda ele faz uma pergunta para ela. A Bíblia diz que de ano em ano, e assim ele fazia, de ano em ano, todas as esquinas subiam a casa do senhor, a outra irritava. A Bíblia chama rival a outra, a penina. Irritava e Ana chorava e não comia. Não comia. A primeira anoréxica do mundo, eu acho que era a Ana. Não comia. E aí o marido, o Ocana, chega para ela e fala assim. Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que dez filhos? Ou seja, eu não sou bonzão? Por que você não fica feliz comigo? Por que choras? Ele não sabia que havia uma tristeza muito grande no coração daquela mulher por sua esterilidade. Ela queria ter filhos, queria pegar filhos nos seus braços. Ela queria ter vida gerada dentro de si. E aí um dia, eu não sei quanto tempo passou, porque já diz que penina tinha filhos e filhas. Falava no plural. No dia em que Ocana, versículo 4. No dia em que Ocana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções a penina, sua mulher e a todos os seus filhos e filhas. Então era uma renca de filhos. Era uma turma muito grande. Mas para Ana, ele dava mais do que para todo mundo. Então muitos anos se passaram, porque para cada filho estar no ponto já de ir para a tenda da congregação, para ir a Siló adorar, uma gestação, desmamar um ano, a criança viajava às vezes dias para chegar lá em Siló. Então vamos imaginar que tinha já dez anos que Ana chorava. Todas as vezes que chegava na tenda da congregação. Chorava e não comia. E ganhava porções dupla, mas não adiantava porque não comia. Não era a comida que ela queria. E Ocana dizia, não sou eu melhor do que dez filhos, mas ela amava Ocana, mas ela queria mais do que isto. E aí um dia ela vai chorar lá na frente. Ela resolveu não chorar mais no banco. E ela foi chorar lá na frente. Após terem comido e bebido, ela levantou-se. E com a amargura de alma, orou o Senhor e chorou abundantemente. Interessante que aqui está dito com todas as letras. Amargura de alma. Uma mulher de Deus pode ter amargura de alma? Pode. Alma triste, amargurada. Assim estava Ana. Era uma mulher de Deus. Estava falando com Deus, buscando em Deus resposta. Buscando em Deus a solução. E estava chorando. Com a amargura de alma, chorou abundantemente. Quando a Bíblia diz abundantemente, é muito choro. Quando ela diz abundante chuva, é muita chuva. Ana chorou muito, muito, muito. Não foi esse chorinho que a gente deu aqui hoje, não. E fez um voto. E disse que se Deus desse um filho para ela, ela ia consagrar ao Senhor. Quando ela fala assim, na sua cabeça não passará navalha, é porque havia uma consagração que era chamada o nazireado. Os nazireus eram consagrados a Deus. Desde o nascimento até a morte. E o cabelo comprido era um símbolo disso. Não era que o cabelo era que era a consagração. A consagração era um estilo de vida. Mas o cabelo era um sinal e símbolo, igual uma aliança. Uma aliança não é um casamento. É um sinal e símbolo de um casamento. Um casamento é um pacto. Feito entre duas pessoas. Primeiro um pacto, depois um contrato, depois uma celebração. Mas, na verdade, a aliança não é o casamento. A aliança é só um símbolo desse pacto de duas pessoas. O cabelo era assim. Então, quando ela diz sobre a sua cabeça não passará navalha, ela está dizendo, ele vai ser consagrado ao Senhor por inteiro. Do nascimento até a morte. E ela ficou orando ali muito tempo e chorando diante do Senhor. E o sacerdote olhou para aquilo ali e achou estranho. Porque essa mulher vinha ano após ano na tenda da congregação e nunca tinha vindo chorar no altar. O que essa mulher está fazendo aqui? E o sacerdote, demorando-se ela a orar, o sacerdote viu ela mexendo com os lábios, não ouvia nada, e ele imaginou que ela estava embriagada. E ele disse, por quanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, não se lhe ouvia voz nenhuma, ele a teve por embriagada. E ele disse, até quando estarás tu embriagada? A parte de ti é esse vinho. Bom, nem o sacerdote conseguia ver o olho triste de Ana. Nem o sacerdote podia ter no coração um entendimento, como é que uma mulher que vem, Ana após ano na tenda da congregação, estéreo, e a outra cheia de filhos, afrontando ela o tempo todo, como é que o sacerdote não pode imaginar que havia tristeza no coração daquela mulher. Que insensibilidade. Nem o marido, nem o sacerdote. Ninguém. Uma vez por ano era dia de festa. No dia de festa, Penina era atroz com Ana. O que não acontecia nos outros 364 dias do ano, na casa, no aconchego do lar. A vida de Ana devia ser muito ruim. E ninguém. Nem sacerdote, nem marido, nem ninguém. Fazia nada e nem compreendia o que acontecia no coração dela. E ela responde para ele, não senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, eu não bebi vinho, não bebi bebida forte. Venho derramando a minha alma perante o senhor, mulher atribulada de espírito. Lá atrás ela tinha dito, com amargura de alma, ela chorou muito. E aqui quando ela responde que não está embriagada, ela diz, sou mulher atribulada. Meu Deus, então uma mulher de Deus pode ser atribulada de espírito? Ah, pode. Pode. A tristeza toma conta do coração. Os problemas se avolumam. não vê saída, ninguém compreende, não tem respostas. E aí ela completa. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, filha do diabo. Ela diz, não sou. Porque ela entende que uma mulher embriagada na tenda da congregação seria um protótipo de filha do diabo. E ela diz, eu não sou isso. Eu não sou isso. É pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição que eu estou aqui. Meu Deus, olha quanta informação. Amargura de alma, espírito atribulado, excesso de ansiedade. Não é só ansiedade, é excesso e aflição. Ela diz, é por isso que eu estou aqui à frente. E aí o sacerdote entende. Ela veio buscar o Senhor. Ela veio buscar em Deus a resposta que nenhum de nós soube dar para ela. E aí ele diz, vai-te em paz. O Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Ou seja, ele liga na terra. Como sacerdote, ele liga na terra aquela oração de Ana. E diz, se ache tua serva, ela disse, ache a tua serva mercê diante de ti, quer dizer, que aconteça comigo, que esse favor de Deus venha. e assim a mulher se foi o seu caminho e comeu. Curou a anorexia. Comeu. Lá atrás está escrito chorava e não comia. Chorava e não comia. Se foi, comeu e o seu semblante já não era triste. Alegrou. Espera aí. Numa ida no altar foi, curou. A falta de apetite curou a tristeza, curou a alma e curou o espírito. e foi embora. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o senhor, voltaram, chegaram em casa, o marido deitou com ela, ela engravidou, curou o corpo também, curou tudo. Corpo, alma e espírito. A esterilidade foi embora, a tristeza acabou, a fome foi, a falta de apetite foi embora e a fome chegou e Ana já era um filho. Ela fica grávida. grávida. Meu Deus, Ana fica grávida. E era de ano em ano que eles iam à tenda da congregação para adorar. Aí quando chegou o ano seguinte, Ana estava grávida no ano passado, então nove meses. No outro ano quando era tempo de adorar, doze meses, o bebê tinha três, só três. porque ela engravidou no dia que foi para casa, daquele choro dela. O bebê tinha três meses e chegou a hora de ir de novo adorar. Era uma vez por ano que ia. E o cano, seu marido, subiu para o sacrifício anual. Vinte e dois, Ana, porém, não subiu. E ela disse ao seu marido, quando for o menino desmamado, eu levá-lo aí para ser apresentado perante o Senhor e para lá e lá ficar para sempre. Três meses ele é muito pequenininho para eu deixar ele lá. Não vai dar para eu ir esse ano. Eu ainda não vou esse ano. Eu falei para o Senhor que quando nascesse o menino eu ia entregar para ele. Mas é muito pequenininho. Eu não posso chegar com ele lá. Não mando ainda entregar ele para o sacerdote. E ela não foi. E aí respondeu-lhe o cano a seu marido, faz o que melhor te agrade. Faz o que melhor te agrade significa se você quiser entregar o menino, entrega. Se você não quiser, não entrega. Claro, ele tinha muitos filhos. Era mais um. Na verdade, era mais um filho. Ah, mas para a Ana, não. Para a Ana, era tudo o que ela queria, tantos anos, tanto tempo. Para ela, não era faz o que você quiser. Era, meu Deus, eu fiz uma promessa para o Senhor e eu vou cumprir essa promessa. Mas eu vou cumprir quando ele não precisar mais tanto de mim. Porque agora até o alimento dele sai de dentro de mim. E havendo desmamado, levou consigo com um novilho de três anos, um efa de farinha, um odo de vinho, apresentou a casa do Senhor Asiló. E era um menino ainda muito criança. Muito criança, está escrito aqui. Quando a Bíblia diz criança, é criança. Quando ela diz muito criança, é piquititinho. É um menino quase que um bebê. E molaram novilho e trouxeram o menino a Eli. E ela disse a Senhor meu, tão certo como vivos, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu. E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também eu trago devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi e eles adoraram ali o Senhor. Diga comigo, Iguana devolveu o seu filho ao Senhor. Queridos, eu quero dizer para vocês que Deus nos dá filhos como presentes. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre o galardão. É uma dádiva de Deus. Eu já disse aqui certa feita e vou repetir porque tem pessoas que não estavam aqui naquele dia. Quando falei sobre paternidade de Deus, o homem não faz filhos. A mulher não faz filhos. Se Ana soubesse fazer filhos, ela não passaria anos esperando e desejando esse filho. Sara não teria tido necessidade de fazer aquele rolo de arrumar outra para Abraão gerar. Raquel não ficaria gritando dá-me filhos, dá-me filhos, como está contado na Bíblia. O homem não faz filhos, o homem recebe filhos da Pai de Deus. Sabe por que eu tenho 100% de certeza do que estou lhe dizendo? Que esta palavra os filhos são herança do Senhor e o fruto entre um presente, um galardão? Porque não existe homem nenhum na face da terra que sabe fazer espírito e nem homem nenhum sobre a face da terra que sabe fazer a alma e os filhos são espíritos que Deus enviou para a terra são espíritos que tem uma alma e que estão dentro de um corpo e nem o corpo nós sabemos fazer. O Senhor fala para o profeta Jeremias assim, antes que eu te formasse e te colocasse no vento da tua mãe eu te conheci antes de eu te colocar lá dentro eu te conheci Davi fala para o Senhor o Senhor estava tecendo os meus ossos no vento da minha mãe já me conhecia muito bem sabia todos os dias da minha vida ali tem um bebê no colo da mãe aquele bebê foi gerado por Deus como todas essas crianças um dia ela pensou poxa já passou muito o dia em que eu deveria ter ficado menstruada eu acho que estou grávida ela não sabe o dia exato e o que Deus estava fazendo ali dentro da sua barriga Elisângela está por aí vem cá vem cá querida por favor olha para essa barriga fica aqui no lugar onde você seja vista porque aqui tem esse pano isto olha só está aqui queridos é a oficina de Deus aqui Deus está fazendo pezinho mãozinha dedinho unhinha cabelinho Elisângela você sabe qual é a cor do olho dessa criança porque você não fez nada foi Deus que fez você sabe a cor do cabelo dela o tamanho da unha do dedo vindinho quantos cílios ela tem do lado direito você não fez nada você fez só sexo com teu marido leito conjugal bendito leito do matrimônio e Deus usou as células do seu corpo e do corpo do seu marido e com essas células ele tirou o DNA que ele está trabalhando aí dentro e ele está fazendo o corpinho para vir ao mundo e pisar nessa terra com espírito e com a alma que ele já mandou para esse ventre amém deixa eu orar por essa criança pai nome de Jesus no poderoso nome do teu filho Jesus pai nós colocamos diante do teu trono de graça senhor a vida dessa mãe desse bebê pai senhor eu sei que essa criança foi gerada no teu coração preciosa aos teus olhos e vem a terra senhor com um propósito e um destino para ser cumprido e que vai conduzi-la para a eternidade com o senhor pai em nome de Jesus que ela cresça em graça e em sabedoria para cumprir esses propósitos na terra pai em nome de Jesus amém amém um beijo então queridos Ana entendeu isso ela entendeu é o senhor que deu na verdade eu recebi do senhor e eu estou trazendo de volta e esse menino é um dos grandes profetas da bíblia é o profeta Samuel meu Deus ele foi vaso de honra de Deus na terra ele cumpriu um propósito de Deus na terra e Ana entendeu que ela queria demais mas que na verdade os filhos são do senhor não é dela não é seu não é meu então eu quero nesta noite e eu não vou prolongar porque nós temos muita coisa boa ainda por aí nessa noite em que nós estamos comemorando o dia das mães em que as mães ganharam muitos presentes e se não ganharam maridos não deixe terminar o dia sem dar é os filhos lógico né mas eu quero dizer para vocês algo o melhor que nós podemos fazer como mães é entregar os nossos filhos para o senhor o melhor que cada um de nós pode fazer é dizer senhor do senhor eu recebi e para o senhor eu devolvo eu imaginei hoje de manhã quando eu li esse texto a cena a tenda da congregação lotada uma vez por ano o povo vinha adorar lotada povos de todo Israel e Ana entra com aquele bebê na mão e ela traz no altar e ela deixa ele no altar ela deixa ela vai embora e ela deixa eu fiquei imaginando meu Deus como deve ter sido difícil para essa mulher e as vezes nós não queremos entregar a história dos nossos filhos só para Deus Deus não está falando larga aqui no meio do templo mas entrega para eles entrega eles para o senhor entrega os caminhos do teu filho para o senhor da tua filha deixa o senhor dirigir o senhor tem planos para eles o senhor tem projetos tem sonhos para os seus filhos Ana não sabia que ela estava entregando o profeta ela não sabia talvez ela nem tenha visto vivido para ver o tamanho desse profeta a dimensão desse profeta diante de toda a história do povo de Israel então as vezes você fala eu quero que meu filho seja isso eu quero que seja aquilo e quer administrar o destino do seu filho deixa Deus fazer isto deixa Deus fazer isto entrega o teu filho para o senhor e fala senhor se o senhor fez essa criança para ser um motivo de alegria para o meu coração toma ela agora para o senhor e faz o que o senhor quiser da vida dela amém e você pode fazer isto hoje com o seu filho aqui no altar e eu convido você para fazer eu convido você para trazer o seu filho aqui no altar e vir oferecer o teu filho para o senhor vir entregar o teu filho para o senhor e eu convido você para o senhor